Muito obrigado pela presença de todos, eu estou tão feliz na minha vida, reuni-los hoje aqui comigo, uma festinha de aula cultural, muito obrigado, sou careca, ela quer dizer alguma coisa, mas então, é claro, então, muito obrigado pela presença, nós só temos essa sacanagem para dizer hoje à noite, de maneira que eu espero que tome nota direitinho do repertório, né, senhora, como vai, então, continua tomando a bunda, tudo bem, muito bem, muito obrigado, ó, senhora, chegou agora, tá dando sua mijadinha, ó, claro, falar nisso foi até bom, senhora, chegará que eu vou contar uma melhora, foi designada uma bailarina para ensinar os malucos a dançar, ah, chegou lá no, lá no hospital, se faço o que eu faço, hein, o que eu mandava, o senhor faz, levanta a perna, ele levantou, e ela foi levantando, levanta a perna, ele foi levantando, e ela foi levantando, levanta a perna, em dado momento eu não aguentava mais, ele levanta a perna, ela, bailarina, levanta a perna em cima, ela sem calça, ele ficou olhando, e disse, ah, porra, que é isso, com dobradiça não vale, que porra. Eu não gosto, já vou dizendo aos senhores, eu não gosto de mexer com criança excepcional, claro, nem tem esse direito, né, mas, os senhores, eu digo, eu vi que existe esse garoto bobo, né, esse que puxa o peru, enfia o dedo no rabo, cheira, ah, 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 enfia o dedo no rabo, ah, 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 ainda grita, tô podre, porra, né, enfim, que tal, bom, professor entrou na sala de aula, disse, meus amigos, meus alunos, eu hoje vou ensinar a vocês o que é verso e o que é prosa, verso é tudo aquilo que rima, prosa é aquilo que não tem rima, então vamos lá, Pedrinho, faça um verso, assiste a área, enfiando o dedo no colo, sabe se será, ah, 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 enfiava o dedo no colo, cheira, assiste a área, batatinha quando nasce, esparrama pelo chão, a mocinha vai deitar com a mão no coração, ela disse, muito bem, Juquinha, prosa, assiste a área, enfiou o dedo no colo, vamos lá, ah, então vamos ver, o céu tá estrelado, a lua tá cheia e não tá ventando porra nenhuma, levantou um garoto sacana, enfiando o dedo no colo, fez, fazia um versinho pra senhora, professorinha bonitinha, que se chama Marieta, a senhora tem cabelo, a senhora quer verso ou prosa, ela disse, não, pelo amor de Deus, prosa, pelo amor de Deus, prosa, professorinha bonitinha, se chama Marieta, a senhora tem cabelo no cu, 45 anos de profissão ininterrupta, é uma beleza, eu até agradeço aos senhores, essa profissão toda, antes de contar essa, um português entrou num, isso aqui é rapidinho, um português entrou num bar, pegou o açucareiro e começou a bater na bunda do sucareiro, pra cair o açucareiro na chica, se vai bater no cu da mãe, tá certo? Bom, então, 45 anos de profissão, como disse aos senhores, é uma beleza, né, a gente tem, mas porra, a senhora já sabe como tira a liberdade, a gente tem uma merda, eu não tenho liberdade pra porra nenhuma, nada, nada, eu já saio um viado, me conheço na televisão, já me dá uma porrada no porra, o cachimbo, o outro passa uma maninha na bunda, ô viado, e o colega ainda grita, é merda que eu já comi, porra, vai lá, então, é uma merda, bom, dança, samba, clube, enfim, eu não posso ir, eu chego num clube, antes de contar essa do clube, agora me lembrei, depois eu acabo essa merda, eu volto tudo que eu não esqueço essa porra, não, português entrou num bar, tirou uma mocinha do senhor 17 pra 18 anos, tá dançando direitinho, ela já esfregando a chochota nele, o português já tá se on, ela tá esfregando a chochota nele, o português já tá se on, a perna da calça o português já tá ficando mais curta do que a outra, pra ninguém notar, ele foi abaixando, puta, foi abaixando, abaixando, dançando, lembra, dançando, acabou a música pra ninguém ver, ele botou o paletó na frente, foi recuando, recuando, bateu num piano, ficou, todo mundo, toca, senhor Manuel, toca, não, tem muita gente, bom, e a sequência, é claro, eu não posso fazer porra nenhuma, né, imagina, ele tá aqui o pariu, eu chego num velório e viro a bagunça, velório é a porra mais engraçada do mundo, velório não muda aquela merda nunca, né, então eu chego no velório, já tá, viúva na beira do caixão, com lenço na casa, pego o lenço e já esfrega na chochota, não sei se é saudade ou se tá suando, sei lá que porra é, bom, eu chego e já tenho sacana pra me sacanear, né, eu já sei que você sacanear, não vai ficar calado, já tô falando baixo, sem me entender, ah, costinha, a vida é essa, não, tudo bem, é, deixa o velório, porra, coitado, morreu novo, né, já sei que você sacaneado, não dá outro, ele olha pra minha casa, já é, costinha, a vida é essa, hoje é ele, amanhã é você, vai a puta que te pariu, calma, minha senhora todo dia reclama, vamos na praia, bem, poxa, vamos na praia, eu sempre vou sozinha, você nunca vai, eu digo, ah, não, não, vamos, porra, não, peraí, ah, antes de contar essa, agora me lembrei de outra, depois eu conto essa, não, não esqueça essa porra não, se for de cara, não vai assim, a senhora não tá, a gente tá com pau na boca, né, dona, então vai lembrando, ah, falar em pau na boca, agora me lembrei, um cidadão foi a zona, a vagabunda pegou o pau dele, botou na boca, ele estiver lá, hein, porra, não vai morder essa porra, ela jogou o pau com a língua pro outro lado, O português entrou numa casa de filha da puta Casa da zona, dona Cássia Ô, seu Manuel, tudo bem? Foi bom se ouvir Olha, fica contado, hein Faça isto aqui, a continuação do seu lar Pô, tá aqui o pariu Bom, como eu estava contando o que eu ia contar E o mensagem disse, não, vamos atrás Isso é sacanagem, porque eu não era para rir tanto assim Não é sacanagem, não tem nada não Cego, surdo, saiu de casa, ia para casa Hoje vou fazer uma salsichinha legal Aí pegou, comprou uma salsicha, enfiou dentro da calça assim e tal Chegou na rua, sentiu vontade de fazer xixi, abriu a calça, se enganou, pegou a linguiça Aí começou a se mijar todo Ah, meu Deus, cego, surdo e com saco furado Bom, aí a minha mulher disse, vamos na praia Digo, não vou, não vou, porque eu vou chegar na praia Vão começar a mexer comigo, eu vou ser indelicado Eu não quero criar essa imagem Não, vamos, vamos Poxa, eu sempre estou sozinha, você nunca vai Aí eu digo, não, não vou, vamos Ih, vamos Você vai ver cada fio dental Cheguei na praia, olhei, digo, porra, desde quando o bunco é boca, né? É, a não ser que a moça esteja escondendo e esteja cariado Falar em fio dental, essa foi do cacete Português participou de uma festa, uma janta da alta sociedade Do lado dele uma madame da alta sociedade Terminada a janta, ele pegou um palito e Ela disse, dá licença, cavaleiro, o senhor não leva a mão O senhor não usa fio dental Eu disse, não, senhora, tem uma bunda muito cabeluda O cara, ah, eu queria dizer aos senhores uma coisa Né, porque acabo, desculpe, acabo de ver chegar um veado Falar em veado Eu até, não, não, não Eu, é claro Que aliás não chegou, já tem muitos Bom, então É Eu descobri Uma simpatia para evitar AIDS Algum dos senhores, se quiser, então anota Viu? Pega-se uma galinha Tira-se aquela pena Que está bem perto do cu Pertinho lá, o cu Tira e guarda Moral da história Quem tem pena do cu não pega AIDS Bom, então Antes de contar o que eu ia contar agora No outro dia eu entrei num bar Eu sou um filho da puta, eu vejo tudo, eu olho tudo, essa porra Aí eu cheguei no bar E ouvi o Pires dizer para a Chica assim Nossa, puta que pariu Como você está com o cu quente É uma merda Eu presencio tudo, né Na rua eu tomo nota de tudo Contra de tudo Eu passei ali na ponte Dos marinheiros E ouvi uma conversa engraçada Entre os rapazes Um diziano falou assim Imagina você que ontem Eu estava aqui na ponte Distraído Vendo os carros passarem Os carros De repente eu olhei Se aproximou um camarada do meu lado Eu olhei e vi que não conhecia ele Fiquei calado Deixei para lá Não conheço Não quero briga Deixei para lá Estou quieto ali olhando Ele vem e começa a passar a mão na minha bunda Eu estou calado Eu não falei nada Não quero briga Não sei quem é Pode ser um assaltante Não conheço Só quero ver até onde ele vai Aí eu olhei para ele E vi que a perna da calça dele Está ficando mais curta do que a outra Estou calado Deixa isso para lá Ele veio e arruiu a minha calça Estou quieto Só quero ver onde ele vai Não sei quem é Pode ser um assaltante Estou quieto Estou ali Eu já não uso cueca mesmo E daí começou a passar a mão na minha bunda Eu estou calado Daqui a pouco ele foi e abriu a calça Aquilo Aquela merda toda Eu olhei para o pau dele E vi que não conhecia Deixei para lá Estou quieto Ele veio e tirou um pouquinho de margarina Do bolso dele Passou na minha bunda Eu estou sentindo que é sensacional Mas fiquei quieto Bom Ele veio e me pegou E eu dei a bronca Amado Aquilo ele se vestiu Foi embora Eu tenho a impressão Que aquele cara está pensando Que eu sou viado Um cidadão foi a uma festinha Tirou uma mocinha para dançar E aí dentro do supermercado Um português de um lado A portuguesa do outro Do supermercado cheio A portuguesa disse Como é Quero ketchup Eu disse Não porra Aqui não tem muita gente Vai se pá Puta que perigo Bom Então vai vendo bem Aí a bichinha foi ao médico Antes eu estava contando Daquela do carrinho Pode sentar madame Chegou agora Estava pudendo muito Seu marido como é que está Tudo bem Pau doido Não está Então vai vendo bem Assim Bom Aí Cidadão foi a uma festa Tirou uma mocinha para dançar Não reparou que ela tinha Duas perninhas de pau Muito sacante Era muito jeitosinha Daqui para cima Ele muito sacana Pegou a mocinha Levou para o jardim Sentou no banquinho Pegou uma perninha de pau da moça Botou debaixo do braço Segurou Pegou outra perninha de pau De debaixo do braço Botou Segurou E E um passeio Dois portugueses Menino vamos embora Vocês já estão comendo Carreinho de mão Cu de bêbado então Uma bichinha foi ao médico Fazer uma operação na bundinha O médico olhou E disse Bom meu filho O negócio é o seguinte Eu vou ter que botar aí Um Um cu de cabrito Ele disse Bota isso aí mesmo Não quero nem saber Bom mas só tem uma coisa Você só pode usar Essa porra dessa bunda Depois de um mês Ele disse Deixa comigo Imagina Não acredita em mim É Toma no cu Imagina Um dia depois Um colega dele Encontra ele com dois Na rua Fiquei isso menina Pelo amor de Deus Você está louca O médico não falou Que é depois de um mês Ele disse Eu quero que se foda O cu é do cabrito A bichinha roubou Um relógio na rua O guarda viu Se segurou Se me dá o relógio Eu imagino Vou dar porra nenhuma Enfiei no cu Eu enfiei o relógio No cu Então o guarda Levou para o distrito Seu delegado Esse foi a bichinha E roubou um relógio Eu pedi o relógio Ela disse que enfiou o relógio No cu Escondeu o relógio No cu Chama aquela bicha Que está presa A bicha dele Diz que foi que houve Me chamaram Solicitaram Foi Que foi que houve Querem falar comigo Que foi que houve Que foi que houve Delegado Esse menino Vem cá É possível esconder Um relógio no cu Eu descompo Espectador de parede O garotinho Entrou na sala de aula Diz assim Professora A senhora pode me dizer O que representam As cores da bandeira nacional Ela disse Posa O verde São as matas O amarelo É o ouro O azul É o céu E o branco É a paz Ele disse Só sobrou o pau Ele disse É para enfiar No cu da gente A senhora gostou Né Então vai cagar lá fora Porque A senhora vai se cagar E vai cagar lá fora Pelo amor de Deus Vai tomar no seu cu Bom Então Então vai vendo Duas bichinhas Virem pela Pela estrada Dirigindo Fusca Fusca Fusquinha Claro Bicha É Buzina de bicho É assim Então Uma bichinha disse Pelo amor de Deus Porra Para no matinho Pelo amor de Deus Para no matinho Porra Para no matinho Que eu não aguento mais Correu para no matinho Daqui a pouco Começa a gritar Meu Deus do céu Eu abortei E eu abortei E eu abortei Outro recorrente Que foi que eu me disse Eu abortei Olha que carinha linda Olha que olhinha Maravilhosa Olha que bracinho Diz que agotou nada Bicha Hum Você cagou Em cima de um sapo Olha Olha as palmas Essas palmas Essas palmas Incentiva Pelo amor de Deus Uma senhora Estava grávida A tia era grávida 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 Eu reputo Que um acidente de trabalho Uma barriga Filha da boca Entrou na farmácia Disse Moço Deixa eu que me dar Um preventivo Ele disse Porra Agora Agora já era Ela disse Se não que meu marido Descobriu outro buraco Eu não quero ficar Curcunda Uma moça Dando a luz A gêmeos O médico Tirou uma criança Botou ele de pé Pegou pelas pernas Começou a bater Na bundinha da criança Até chorar Pá 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 Ele escapuliu Da mão do médico Entrou Disse Falou Tu não sai não Que estão baixando A porrada Lá porra O cara saiu Num circo chorando Circo super lotado Tá chorando por quê? Tipo Acabo de perder Meu pai Mas por quê? Meu pai estava assistindo Espetáculo comigo Porra Meu pai morreu Mas morreu como? Meu pai morreu no bolo Porra Meu pai morreu Mas como é que é isso? Porra Morreu no bolo Eu vou te explicar Todo mundo assistindo O circo super lotado A trapezista Fazendo o número Ela escapuliu Caiu no picadeiro Rasgou o biquíni Rasgou o sutiã Ficou totalmente nua Um filho da puta Gritou Vamos chupar Morreu no bolo Puta Que pariu Muito obrigado Muito obrigado Ai madame Eu falei em chupar A senhora entrou E como Tá mamando bem O amigo Tá mamando Tá mamando bem Agora eu olhei um pouquinho O seu telhado Me lembrei Um rapazinho Namorado Entrou com a namorada No cinema Entrou Sentou lá Na terceira fila Mas o cara Tinha um pau Descomunal Que puta que o pariu O pau era desse De tascar balão Ele buninando A garota E o pau foi subindo 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 O pau subiu Ficou lá em pega Então o filho da puta Lá atrás Abaixa a cabeça Ô careca Um cara Uma noite Só faltava o senhor Eu gosto de uma carne Tostada Eu gosto Carinha Uma carninha bem passada É bom Uma carninha Uma cozinha bem passada É bom Uma cozinha bem passada É bom Mas então Um cidadão tarado Doido pra comer Uma garota Mas pra fazer sacanagem Com a garotinha Então não sabia o que fazer Uma garotinha boba Do interior Ele foi viajar E tal Eu conheci a menina lá Dizia Vem cá Você conhece isso aqui Já de pau dura Conhece isso aqui Olha Olha Eu vou te dar uma balinha Tu vai pegar no meu pau E tu vai levar a mão Lá pra frente Tá Depois eu te dou Outra balinha Tu pega no meu pau E bota a mão cá pra trás Tá Depois eu te dou outra balinha Tu leva a mão no pau Bota lá pra frente Depois eu te dou outra balinha Tu bota Esse moço Para Deixa eu me dar o saquinho Que eu toco logo uma punheta Não é melhor Um garotinho viu a mãe dele Tomando o banho E disse Minha mãe O que que é isso aí Logo pra você O que é isso aí Não é nada Vai embora Vai embora Isso não é nada Isso é Não é nada Isso é qualquer coisa É qualquer coisa Mas que é qualquer coisa Vai embora Porra No dia seguinte Entrou uma colega Começaram a conversar O garoto chegou E disse Mãe eu to com uma fome Não senhor Hoje não vai comer mais nada Chega O senhor já comeu demais Hoje não vai comer mais Não mas eu to com fome Não senhor Chega Hoje não vai comer nada E disse Amiga não faz isso com o garoto Dá qualquer coisa pra ele comer Se com cabelo Come a senhora É isso aí O português Arranjou uma namoradinha Aí fora Olha a bundinha Dizia Tua profissão qual é Sabes tu Trabalha Dizia Ela trabalha Qual é tua profissão Conta pra mim O português Já se babandou Dizia Minha profissão É telefonista Telefonista Olha que bom Ela disse É tanto que eu só Sei foder Ao telefone Ao telefone Ai como é isto Esta eu não conheço Levou o português Pro quarto Dizia Vamos dar uma foda Ao telefone Ela Ele sentou na cama Ele senta na cama Ele já de pau dura Ela foi e enfiou A boca no pau Bom o português morreu Porque ela puxou Um cunhão de cada lado Que ia enfiar no ouvido Dizem que o japonês É um cara Que tem um pintinho A toa Dizem que tem uma merdinha De um pauzinho Sei lá Dizem Eu nunca vi Nem quero ver essa porra Sou viado Olá viado Boa noite Tudo bem Então Tá tudo certo Ai o japonês Esta tomando banho Esta tomando banho Esta urinando Vectório público Entrou uma bichinha Olhou Mas viu que o japonês Estava com um pau imenso Que que é isto Meu Deus do céu Não Sempre lhe falaram Que o japonês É uma pintinha a toa Uma merda a toa de pau Não pode ser Já conversou O japonês Levou pra casa Chegando em casa A bichinha foi no banheiro O japonês tirou a roupa Quando a bichinha Volta do banheiro De fato Era uma merdinha a toa A bichinha olhou Diz Que que é isto Mas o que que é isto Filha da puta Então lá no mictório Para deste tamanho Aqui e assim Não desse tamanho Bota o bambu Para não mijar o sapato O japonês encontrou-se com outros Então Manoel Como é que tu vais Está bom Estou bem Sim estou bem Casei-me Sobes tu Casaste-se Ué mas semana passada Estava solteiro Ah mas cozei Ontem eu passei aqui na esquina Uma puta de uma mulata Com um cu que sobe Digo belo cu O cu é da sua mãe Vai pra puta que te pariu Vai tomar no cu Português A gente no cu Quero botar eu Conversa vai Conversa vai Casamo-nos Cidadão apurrinhava o dono de um circo para trabalhar Eu quero trabalhar Porque eu quero trabalhar Ele disse meu amigo Não tem vaga Não tem Aqui está tudo lotado Já o elenco está completo Não mas Eu queria trabalhar No dia seguinte O cara chamou Ele disse Olha aqui Eu vou lhe contratar Com uma atração do circo Mas você vai ter que dar Mil fodas no picadeiro Numa noite só Sim mas É É tudo bem O que é que você vai fazer Ele mandou anunciar Puta que o pariu O circo ficou lotado E velha Coçando a xoxota Outra coçando a bunda Tanta tesana E aí ele diz Ah meu Deus Bom chega a hora do espetáculo Entre o cara no picadeiro E agora senhoras e senhores A maior atração da noite Um cavaleiro vai dar Mil fodas no picadeiro Com uma mulher A velhinha Ah meu Deus Eu quero ver Puta que pariu Eu já estou Ah puta que pariu O cara entrou E vamos nós E a velhinha Vai firme Vai firme Vovó está coçando o cu Sabendo Vai firme Aquela gente toda Diz vamos nós Vamos 999 Ele caiu Pá Todo mundo Oh viado Oh viado 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 O cara do circo Pegou ele Devolou para a frente Oh filha da puta Eu não te contrapei Para você dar mil fodas No picadeiro E você dar 999 Ele te descobre Eu não sei Como é que aconteceu No ensaio foi tudo Tão bem Duas bichinhas Andavam pela rua E uma olhou para a outra E disse Conta aqui Vem cá Você Ai que cheiro de porra Você teidou bicho? Ela disse Não Arrotei O cara entrou no médico Doutor Doutor Eu sou um homem nervoso Doutor Eu sou um homem nervoso Doutor Eu sou um homem nervoso Calma 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 porra Calma porra nenhuma Eu sou um nervoso Calma meu filho Calma O senhor vai para casa Toma este remédio E depois o senhor veja o resultado Então Foi embora Um mês depois Lá vinha ele pela rua Cheio de livros Debaixo do braço Andando em passos lentos E o médico passou Reconhecendo E disse Porra Peraí Voltou Não dá licença Cavaleiro Não foi o senhor Que há um mês atrás Esteve no meu consultório Se dizendo nervoso Ele disse Foi sim senhor Vejo que o remédio Deu o resultado Ele disse Claro doutor Basta dizer que eu estou aqui Todo cagado Porém tranquilo Aí no interior Essas mocinhas Essas senhoras Que puta que pariu Não andavam bem Era um tal de Vou dar aqui Chupa lá Bota pra cá Deixa daqui Tira daqui Bota na boca Da boca Bota no ouvido Caralho Bota Até no dente cariado Estava tudo bem Então Chegavam na igreja E disse Seu padre Eu vim dizer ao senhor Que eu escorreguei na calçada Não dizia o que era O padre Eu não sei Minha filha Vai lá Reza as abas marias Vai-te embora E tal Vim a outra Seu padre Eu escorreguei na calçada Ele disse Vai lá Reza as abas marias Vai-te embora Mas mudou o padre E o padre novo Não está sabendo Que ia escorregar na calçada Quando ele tomou posse Aquela romaria Toda o seu padre Escorreguei na calçada O padre ficou puto Da vida Foi o prefeito Chegou lá E o senhor prefeito Deve falar com o senhor Que essa situação Não pode continuar Então eu tomei posse Na igreja E já hoje Duzenta senhoras Foram lá Dizendo que escorregaram Na calçada O senhor precisa mandar Ver essas ruas da cidade O prefeito começou a rir Esse senhor está rindo? A senhora hoje Tomou no cu Três vezes Então calma O negócio é o seguinte Eu estou muito feliz Na minha vida Porque Estou entre os meus amigos Uma festinha familiar Uma festinha bem familiar Por sinal Que eu estou sentindo Só que o senhor vai me fazer Um favorzinho O senhor vai botar Esse pau para dentro Porque Não é por nada Entendeu Que tem um viado aí na praça Na festinha Pode querer dar Eu não gosto disso aqui Porque É uma festinha familiar Compreendeu Então tá Estou falando É uma merda Falar em chupapau O velhinho Quando chega A uma determinada altura Desculpe Não estou falando de mim Vamos tomar no rabo Então O velhinho Quando chega A uma determinada altura Ele começa Com o pinto pingar O pinto fica pingando Cacete Aí o velhinho Foi ao médico Chegou lá o médico Disse Tira a roupa Ele tirou a roupa Disse Muito bem O senhor está com o piquinho pingando É isso aí O senhor teve Relações com alguém Eles tivessem assim Quanto tempo foi isso? Bem Peraí Se não me falha a memória Foi Há uns 25 dias O médico Então volta lá Que agora o senhor está gozando Cidadãos se listaram Porra vamos morrer Mas não vamos morrer Na cabeça do pau do colega Aí é muita Senta senhor Senão vem uma pica voando aí Bom então Então tudo bem Como vai Tá bom Coçando a bunda Mas então vai vendo bem Rapazes se listaram Para recrutas do exército E tal Aí o sargento botou todo mundo Assim Fila indiana Mandou todo mundo tirar a roupa Para ver ele fazendo a bisturinha Olhava para o pau Olhava para a cara Do cidadão Olhava para o pau Olhava para a cara Passou por um cara alto Espadaúdo Forte Mas com porra De um cacetinho Que não tinha nem tamanho Não tinha 5 centímetros Ele voltou E disse Porra tu não toma vergonha não Rapazes Que merda é O cara desse tamanho Espadaúdo Com um cacetinho Desse tamanho De sargento Eu vim servir a prática Não vim foder a prática Bicha é filha da puta Esperar acabar de gozar Depois a gente vai Bicha Bicha Desculpe Bicha é filha da puta Bicha Tem que sair da pra tudo Bicha é uma merda Não tem ninguém aqui Não Entrou uma madame Dessas madames Cheia de merda Cheia de merda Madame E tudo Querendo falar assim Cacete A bicha já olhou Hum Vou sacar a minha aça da puta Ela já olhou E disse Oi Como vai Bem Ela para sacar A minha bichinha E disse Tem bolsa de crocodilo Ele disse Não tem Já caralho Todo dia de manhã Obrigado Não precisa também Se sacrificar tanto Então O velhinho Como eu dizia Velhinho é uma merda No outro dia Tinha um velhinho Lá perto da minha casa Tinha uma mocinha sacana Filha da puta O senhor passou De seu Seu naninha Ontem eu vi o senhor De braguilha aberta Sua braguilha estava aberta Ele disse É No dia seguinte Ele parou Ela disse Vem cá Ontem quando você Viu a minha braguilha aberta Você não viu Um cadilá Que vermelho Ela disse Não Não Eu vi um Fusquinho Em cima de dois pneus Murchi Ou então Sargento Todo dia de manhã Botava todo mundo No pátio Os soldados Todos e tal Entende sargento Filha da puta E tal Falar em filha da puta Um olhar ali pra mim Mas então Aí O sargento botava Todo mundo Mas eu olhava pra um cara Ele estava sempre de pau duro Diz Que é isso rapaz Você é sargento Nessa base Vai na zona Mas eu não tenho dinheiro Toma essa porra aí Porque no tempo Era cinco cruzados Sei lá Cinco cruzeiros Sei lá Toma essa porra aí Vai na zona No dia seguinte Outra vez Pra revista Lá está o cara de pau duro Porra meu filho Outra vez Puta que pariu Não foi na zona Vai lá na zona Porra Mas eu não estou Porra Toma essa porra Vai lá na zona Vai tomar no cu Vai lá No dia seguinte No dia seguinte A revista Outra vez Falou Ah porra Assim não dá Que que é isso Porra Vai lá na zona Isso não adianta Meu negócio é o senhor Comprei um macaquinho Queria entrar no ônibus Se oferta Não pode não Por que? Por causa do macaquinho Peguei o macaquinho Enfim entre a calça Aqui e a cueca Entrei no ônibus Tem uma senhora Do meu lado Com uma criancinha no colo Estou quieto ali O ônibus andou Cinco quilômetros Sai da filha Ele mordando meu saco Mais cinco quilômetros Eu digo Sai A senhora está rindo Porque a senhora não sabe Que é unha de macaco No saco Sai Porra A casa está lotando Sai da filha Mais cinco quilômetros O seu quilômetros Sai Ah 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 Macaquinho bom Capricha Macaquinho Bota tudo na boca Filhinho É todo teu Ah 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 Ih Ah 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 Não leva mal Demora Demora mesmo Ah 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 A moça do lado O senhor não leva mal O senhor está passando mal Eu digo Não senhora Expliquei tudo Peguei o macaquinho Botei aqui dentro da calça Olha só Ah coitadinho Vai ver que ele está com fome O senhor não quer dar um cadinho de leite No meu filho Muito obrigado Ele já mamou três vezes O cidadão andava na rua Todo mundo olhava para ele e dizia assim Ô cara de bunda Ô cara de bunda Ô cara de bunda Pra cá Cara de bunda pra lá Porra ele ficou louco de raiva Mas andava triste Um dia a mulher dele chamou Dizia vem cá O que é que está acontecendo com você Você anda cabisbaixo Calado Triste O que foi que houve Escuta aqui filha Eu tenho cara de bunda Ela disse não O que é isso Na rua todo mundo me chama de cara de bunda Cara de bunda Ah Deixa pra lá São pessoas maldosas Não liga não Imagina a cara de bunda Mas ele ficou grilado Um mês com aquela porra na cabeça Não disse nada Eu tenho que tirar dúvidas Eu não aguento Passava num bueiro Tinha um empregado da Lai Desconcertando nos fichos Ele disse assim Ô meu amigo Ele disse Tira essa bunda aí Não vai cagar aqui não A senhora levou Estava no cinema Tinha um cidadão do lado Começou a bolinar Ela começou a gritar Socorro Socorro Polícia Vem a polícia Foi que houve É o seguinte Imagina o senhor Que eu estava aqui Estou aqui sentadinha Direitinha Esse cavaleiro Chegar do meu lado Começa a me bolinar Começa a passar a mão Por dentro da minha calça Eu estou quieta Ele começou a puxar Meu penteiro Eu estou calada Ele começou a enfiar o dedo Eu estou quieta Mas fala por que Que não reclamou Bom Eu pensei que ele Tivesse com boas intenções Que calada O português entrou Numa casa comercial Disse assim Bota aí Me dá umas cinco latas de azeite Um quilo de bacalhau O cara disse O senhor é português Notaste-se pelo sotaque Ou pelo pedido Ele disse Não é que estou aqui É uma drogaria Né pô Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado E assim Assim chegamos ao final Muito obrigado Muito obrigado Pela presença de todos Espero que seja De agora Essa pecinha está ótima Essa pecinha está muito boa E eu voltarei Se Deus quiser Muito obrigado A bicha é a puta Que o pariu Bicha Bicha é a puta Que o pariu Boa noite Ora vão tomar no cu Tá bom Ora vão se foder Boa noite Porra